Por tantas vezes Eu a ter mentido Só por não poder Direcionar Diremos para o amor Diremos para a alma Se for chão Diremos para a alma Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta só no meu paladar Nunca mais Quero ver você, meu Deus Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que encontrar Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Te amo espanhol 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 Legenda Adriana Zanotto